Mais uma semana se iniciando, semana cheia de notícias, coisas ruins acontecendo, infelizmente cenário bem triste, bem complicado, porque a gente acabou saindo aí de 2022, que acabou aquela bagaceira toda, muita gente pensou que depois daquilo ali a humanidade ia ter uma, sei lá, ia mudar, né, o pessoal ia começar a enxergar as coisas de outra forma, ia ter mais amor no coração, só que não, né, os caras começaram já o negócio lá na Rússia com a Ucrânia, aí agora vem esse negócio de Israel aí, e tá atorando pra todo lado, né, nossa, não dá pra entender, todo mundo, a humildade das pessoas naquele período ali foi gigante, né, foi gigantesca, e agora voltou tudo, voltou pior, o orgulho, a ganância pelo poder, né, os caras estão aí se autodestruindo, na verdade não é eles que se autodestrói, né, não são os cabeças que inventam isso aí, que se autodestrói, são pessoas que se autodestrói por eles, pelos cabeças, pela causa deles, não é nem a causa das pessoas, é a causa deles, eles fazem as pessoas comprar a causa deles, e as pessoas aceitam que a causa é delas, sendo que não é, é complicado a humanidade, né, gente, segundo STF, banco pode tomar imóveis do devedor sem decisão judicial, é, 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 os bancos estão felizes, né, porque você vai lá, paga, 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 atrasa ali por alguma coisa que acontece, duas parcelas, o banco já pode ir lá e tomar, é, é, os bancos estão achando isso aí uma maravilha, infelizmente, quem achou que o pobre ia ter regalias, né, o pobre tá tomando, né, ó, até encostar, meus amigos.